Ah, semáforo do caralho, ó É lógico que tem um cara pra atrasar todo mundo, ó Devagarzinho no corredor, motoca Vamos devagarzinho aqui Motoquinha lá vem no final de semana Vai sujar tudo Olha só, rapaz, que judiação, hein Olha aí, ó, óleo na pista pra todo lado Parece todo colorido, ó Ali que é óleo, mano O pneuzinho vai sair daqui um sapão, velho do céu Eu não vou nem no corredor, mas Se eu precisar frear vai ser um abraço Ah, caralho, mano Esperar sair o óleo do pneu, mano Tem cara que é muito confiante É doido Os carros traz óleo, passa lá e traz óleo pra cá Se o pneu ficou no óleo, passou no óleo Chão molhado, faixinha branca Pra acelerar no corredor Se eu precisar frear, tá fudido Cê viu que é óleo lá, mano Caralho, velho É da hora do acidente, eu acho, né Do motor do carro de trás, né Olha Não vê não, aqui nós paramos Acabou a chuva Agora sobe o borrifo de carro Perdeu a graça Aí vamos continuar filmando E depois eu edito essa porra